no trend view nós temos algumas personalizações de cores como nós mostramos no vídeo anterior né eu uso aqui o fundo branco tem gente que gosta de usar ele em um tema escuro dá para fazer tudo isso aí facilmente tá o que você tem que fazer você vai clicar com o botão direito numa área vazia e você vai vir aqui em settings aqui né a gente até tem o color theme se você for ver se você colocar dark tá vendo ele já mudou provavelmente quando você entra a primeira vez você já está vendo dessa forma e já muda aí tudo toda a configuração eu vou voltar aqui o light ele voltou mas repare que que ficou as grades atrás ficou as cores tudo isso você pode configurar aqui com o botão direito e em settings em 7 você vai ter uma série de ajustes para você fazer tá então toda vez que for um uma barrinha ou um candle né vamos dar o nome certo é o candle subida você vai deixar no verde né por exemplo aí eu não gosto de verde quero deixar em preto tudo bem só dá ok pronto vai ficar na cor que você quer toda barrinha de descida eu quero branco tá vendo as bordas da barrinha de descida eu quero preto e de subida eu quero preto também tá esse wiki aqui são essas linhasinhas aqui essas linhas no meio a gente vai entender como eu falei logo logo isso aqui vou configurar e aí é gosto tá não não se atenha a um modelo veja o que é melhor para você o que você acha mais interessante aí de exibir tá aqui em aparência a você consegue escolher a cor do fundo a eu quero lá um fundo amarelo tá vendo você consegue fazer toda essa configuração das barras deixa eu ver se eu me lembro aqui e onde é que muda isto acho que é em aparência mesmo é acho que aqui ó branco branco pronto é isso mesmo session breaks session breaks também é legal toda vez que acaba um dia tem como você colocar uma linhazinha ali para indicar para você que acabou o dia dia que já estamos falando de um novo dia deixa eu ver se apareceu aqui ó tá vendo essa linhazinha que criou aqui sozinha essa é uma session break aqui ó dia 26 e aqui para trás dia 24 né não teve dia 25 porque aqui é um pulo de semana como a gente aprendeu nas aulas anteriores o forex fecha aí no sábado e no domingo ele volta a abrir no domingo né por isso que pulou aqui o sábado da sexta foi já para o domingo pulou o sábado mas a gente vê que dias anteriores segue na sequência direitinho quinta quarta terça e aí vai né cada linhazinha aqui é um dia diferente legal a gente deixar essa configuração mas é isso queria mostrar para vocês que tudo é personalizável inclusive os indicadores que você coloca na tela né maioria deles permite você mudar vários aspectos deles as cores né às vezes colocar uma linha e assim por e assim por diante é tudo muito é customizável dentro do trilho e aí e aí